Olá, meus amigos e minhas amigas! Eu sou o professor Gero São Lourenço e hoje eu vou declamar uma poesia pra vocês de Vinícius de Boraes, O Relógio. Passa tempo, tic-tac, tic-tac, passa a hora, chega logo tic-tac, tic-tac e vai-te embora. Passa tempo, bem depressa, não atrasa, não demora, que já estou muito atrasado, já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac, dia e noite, noite e dia. Tic-tac, 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 tic-tac e tic-tum. Vote 50131, professor Gero São Lourenço, candidato a vereador por Sorocaba. Um beijo e até mais! Legenda Adriana Zanotto